Oi, eu sou a Gabi e hoje a gente vai conversar sobre The Legend of Vox Machina, uma animação adulta que tá chegando no Prime Vídeo, os primeiros três episódios já estão disponíveis e toda sexta-feira ou quinta-feira à noite vai sair um episódio novo até terminar a primeira temporada com 12 episódios. Então no vídeo de hoje eu vou dar as minhas primeiras impressões sobre essa série com spoilers, então se você ainda não viu os três primeiros episódios, cuidado com esse vídeo. Mas eu começo dizendo que as minhas primeiras impressões foram muito, muito positivas, eu tô adorando essa série. Antes de falar mais da série, eu só queria falar que a cena inicial dela, que é um debochinho, A Senhor dos Anéis, eu achei incrível, Prime Vídeo, parabéns, maravilhoso. Me senti pessoalmente atacada, um pouco, mas eu adorei como vocês começaram a série com esse debochinho aí, mostrando que talvez a galera do Senhor dos Anéis não fosse páreo para o Vox Machina. Bom, eu não fazia a menor ideia que isso era uma coisa que existia há muitos anos, eu tô literalmente conhecendo o Vox Machina agora. E como eu disse, as minhas primeiras impressões são muito positivas, eu tô gostando bastante da série, eu acho que ela tem muito a mostrar ainda, tem um futuro muito promissor e eu tô bem empolgada para o resto da temporada. Eu gosto muito dessa premissa de que os perdedores, os losers, os esquecíveis, sabe? Quem ninguém dá bola nenhuma, dá moral nenhuma, são aqueles que vão se tornar os heróis, que podem ser os grandes campeões de tudo, sabe? E isso porque eu vejo que um grupo assim como o Vox Machina vai fazer as coisas como heróis não fariam. Então eles vão fazer tudo de um jeito super bagunçado, meio cada um por si, mas que no final das contas acaba dando tudo certo. E eu gosto muito disso, tipo, dos underdogs, mostrando que eles sim podem ser os protetores do reino. E isso a gente vai ver logo no primeiro episódio, né? Porque tem um dragão que tá devastando o reino, matando pessoas, acabando com vilas e tudo mais. E todos os mercenários, todos os grupos já foram mortos por esse dragão. E não tem mais ninguém que o rei possa contratar pra tentar eliminar essa ameaça. Então eles começam a espalhar cartazes pela cidade pra ver quem tá afim, né, de ganhar um dinheiro. E o Vox Machina, como quer sim um dinheiro pra poder encher a cara depois, muito gente como a gente, eu diria. Eles vão até o rei e falam, opa, a gente pode, né, a gente quer o dinheiro, bora, bora. Aí o rei fala, tá, né, vai lá. E contra todas as possibilidades, eles conseguem derrotar o dragão e se tornarem os protetores ali do reino. Eles ganham uma casa e tudo mais. Então assim, esses são os dois primeiros episódios. O terceiro episódio já vai começar a contar um outro arco. E pelo que eu tô sentindo aqui, a gente vai ver esse grupo numa jornada de Found Family. Que quem já viu o vídeo meu aqui anteriormente sabe que é um tema que eu gosto muito de ver em história. Só pra traduzir, né, Found Family é aquela família que você escolhe. Porque cada um dos sete integrantes do Vox Machina, eles meio, tipo, não tão nem aí um pro outro a princípio. Até no primeiro episódio eles falam, né, que tipo, ai, os dois irmãos só se preocupam com eles mesmos. O não sei quem só se preocupa com outra coisa. E vocês só se preocupam com sair socando todo mundo. Então assim, eles não são uma equipe. Eles não são uma família. Eles são sete seres que se juntaram pra tentar ganhar dinheiro pra beber. Basicamente é isso, sabe? Então eu acho que vai rolar esse arco de Found Family, que é algo que eu amo. Então eu tô muito empolgada pra ver isso. E só nesses três primeiros episódios já deu pra ver pequenas e sutis mudanças no comportamento deles. E como um se preocupa com o outro. E eu tô gostando bastante de ver essa evolução aí. Tô ansiosa pra ver como vai melhorar ainda mais essa família deles. Bom, como eu disse, o grupo é formado por sete seres, né. Tem sete integrantes ali, porque tem humano, tem meio elfo, tem orc, não sei o quê. E isso porque eles são baseados, né, Vox Máquina é baseado num RPG. Descobri tudo isso pesquisando, tá? E aí cada um desses integrantes do Vox Máquina representa um arquétipo do RPG, né. Então tem o Bardo, tem a Healer, tem Druida. E eu vou falar só esses três, porque eu não sei quase nada de RPG. Apesar de ter estudado um pouco, eu já esqueci tudo. E vou deixar pra quem entende melhor falar onde cada personagem se encaixa. Mas eu gosto muito de RPG, eu gosto muito de acompanhar campanhas de RPG. Então, assim, eu tô muito empolgada pra acompanhar a campanha do Vox Máquina. Porque o que parece é que esses dois primeiros episódios contra o dragão foi mais uma introdução mesmo e um modo deles entrarem, tipo, na corte ali do reino, né. Porque eles viraram os protetores do reino. E agora eles vão fazer parte disso. E no terceiro episódio já aparecem os novos inimigos do Vox Máquina. Que são parte do passado do Percy, que inclusive é uma cara de boy lixo que eu vou gostar muito. Mas ele parece ser fofo também. Apesar de que nesse episódio ele bota aquela máscara de Doutor de Peste. Me fez gostar muito dele. Mas, bom, pelo que eu entendi, esses dois inimigos aí que aparecem no episódio 3 vão ser, tipo, os chefões do final da campanha. Mas eu acho que vão ter outros arcos enquanto eles estão, né, nessa jornada aí pra destruir esses inimigos. Então eu acho que vai ter bastante coisa diferente pra gente acompanhar. Bastante missão, bastante criaturas e inimigos e vilões pra eles derrotarem. E enquanto eles vão se unindo e ficando mais fortes. E não sei, eu gostei muito dessa premissa, né. Como eu falei, eu gosto de RPG. E é uma campanha de RPG pra gente acompanhar. Então se você gosta de RPG, muito provavelmente você vai adorar assistir The Legend of Vox Máquina. Eu citei o Percy, né, aqui por cima, que é um dos integrantes. Mas tem outros três que se destacaram pra mim também, que eu gostei bastante deles. Que são os irmãos Vex e Vax. Eles são meio elfos, pelo que eu entendi. E eu gosto muito de elfos, acho que vocês já sabem disso. E eu gostei muito deles. Ela tem um urso de estimação que é muito fofo também. E ele é super... Instigante, intrigante, misterioso. Eu quero conhecer melhor este personagem. E a outra é a Killith, que eu acho que é a druida do grupo. E eu adoro plantas e natureza e tudo mais. Então, assim, super me identifiquei com ela já também. E ela é muito fofinha, sério. Mas o grupo todo em si, né, eles são maravilhosos. Eu adoro ver eles saindo pra encher a cara e preocupados com isso. E lembrando novamente, é uma animação adulta. Então vai ter muito palavrão, vai ter muita, muita, muita bebedeira. Vai ter muito sangue, muita tripa voando, né. É uma série bem gráfica também. Vai ter algumas libertinagens. Afinal de contas, temos um bardo no grupo. Então era de se esperar que isso fosse acontecer. Então eu tô gostando bastante de The Legend of Vox Machina. Tô muito ansiosa pra ver o resto da temporada. E quando acabar, quando os 12 episódios estiverem disponíveis no Prime Video, vai ter um vídeo aqui pra gente conversar sobre a temporada inteirinha. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder quando esse vídeo sair. Então é isso. Essas são as minhas primeiras impressões. Eu tô super empolgada com essa série. Me conta o que você achou, se você já assistiu, se você ainda não assistiu. Dá uma chance, porque é muito boa essa série. Como eu disse, se você gosta de RPG, de acompanhar, de jogar, de qualquer coisa que envolva RPG. Ou que envolva também fantasias no geral, né. Então, sei lá, você gosta do Senhor dos Anéis. Vale a pena dar uma chance pra The Legend of Vox Machina. Porque tá muito legal essa série. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. E não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque me ajuda muito. Compartilha com seus amigos que ainda não assistiram a série, pra eles darem uma chance também. Um beijo e até a próxima!